Candidata à presidência da República pelo PSB, Marina Silva lançou hoje seu plano de governo em um espaço de eventos aqui em São Paulo. Marina apresentou seu programa de governo 16 dias depois do acidente aéreo que matou Eduardo Campos, de quem ela era vice. O antigo candidato foi lembrado com um minuto de silêncio no início do evento e depois com o grito de guerra do público. Eduardo, presente! Marina, presidente! Eduardo, presente! Marina, presidente! Marina discursou por cerca de meia hora e voltou a falar em mudanças no cenário político do país. Uma coisa importante, em primeiro lugar, é reconhecer que temos problema. Eu fico vendo os programas eleitorais do governo e eu não encontro por onde eu passo. Esse Brasil colorido, onde tudo já foi resolvido, onde as pessoas vivem em um mundo de faz de conta. De faz de conta, principalmente, que os problemas não existem. Entre as metas, o programa da candidata destaca o investimento de 10% do PIB do país na saúde em quatro anos. Marina Silva prometeu manter as conquistas do governo atual como Bolsa Família e o programa Minha Casa Minha Vida e fez críticas ao cenário econômico atual. É lamentável verificarmos que, por dois trimestres consecutivos, o Brasil está com um crescimento que, lamentavelmente, nos leva a uma situação de muita dificuldade. No plano de governo da candidata, também há um capítulo inteiro em defesa dos direitos dos homossexuais e contra a homofobia. E uma das medidas defendidas no texto é o apoio ao casamento civil igualitário. A relação de Marina Silva com a comunidade LGBT tem sido difícil por causa de algumas posições conservadoras adotadas anteriormente. Aqui está o nosso compromisso com os brasileiros, com as brasileiras de todas as idades, de todos os gêneros, com todas as suas opções, com todo exercício da liberdade. Aqui estamos assumindo compromisso com as crianças, com os jovens. Aqui estamos assumindo compromissos com os idosos, com os aposentados brasileiros, com as nossas mulheres, com o movimento LGBT. A escolha da capital para o evento de hoje mostra mais uma investida da candidata do PSB nos paulistas. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Ibope, Marina Silva aparece na liderança de intenções de voto no estado de São Paulo, que concentra o maior colégio eleitoral do país, com 32 milhões de eleitores. Na enquete feita entre os dias 23 e 25 de agosto, com cerca de 1.500 entrevistados, Marina Silva somou 35% das intenções de voto contra 23% de Dilma Rousseff, do PT, e 19% do tucano Aécio Neves.